A abertura do Interclasses 2024 das escolas, Colégio São Domingos e Escola Harmonia foi marcada por muita energia, união e espírito esportivo. Em um evento que encheu de alegria e emoção os corações de todos os presentes. Alunos, pais e colaboradores deram vida a uma celebração. O evento, que ocorreu na quadra esportiva do colégio, contou com apresentações de dança, desfile das equipes e muita animação. Foi um verdadeiro espetáculo. A participação de cada um aqui foi essencial para o sucesso desta abertura, afirmaram os diretores Antônio e Zumira. Hoje é um dia incrível, muito esperado por nossos alunos da nossa comunidade tão amada escolar, que é o Colégio São Domingos, que é a Escola Harmonia, os Jogos Interclasses. Então prepara teu coração, será uma semana de muita competição, de muitos jogos, de muita alegria, de muita festa, de muita energia com esses alunos. Ser aluno Harmonia, ser Colégio São Domingos é ser assim. Fruto de muita alegria, fruto de muito trabalho em equipe. Toda equipe, todo colégio, todos os alunos, toda comunidade escolar está aqui. Então acompanha essa semana, porque hoje é o pontapé, o Interclasses 2024, do Colégio São Domingos, da Escola Harmonia. São Domingos e Harmonia que se unem em prol do esporte, em prol de nossos estudantes. Então hoje é uma data muito especial, o dia da abertura das interclasses, onde os pais, onde os estudantes, professores, se unem em favor do esporte. Então durante toda uma semana, vivenciar intensamente jogos escolares do São Domingos e da Escola Harmonia. Com a abertura oficial dos jogos, os alunos agora se preparam para as disputas, trazendo consigo o espírito de cooperação e amizade, valores fundamentais que o Interclasses busca reforçar. As competições prometem, além dos desafios esportivos, o fortalecimento de laços e a criação de memórias inesquecíveis entre colegas, professores e famílias. Obrigado.